Fala galera, começando mais um Madrugamers, tudo certo com vocês? O pessoal tem perguntado muito Madruga, em que pé está a sua game room? Você já acabou? Ela ficou pronta? Então gente, eu resolvi fazer o vídeo hoje mostrando pra vocês aí como tá a parada, né? Como é que ficou, se eu já terminei, se não... Bom, resposta número 1, né? Já dando spoiler pra vocês Não vou fazer igual o João Kleber e esperar lá até o final Para, 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 para! Eu já vou dizer de cara que eu não terminei ainda, né? Ainda tá faltando uns QSJ aí pra fazer umas coisas que eu quero, né? Ainda tenho coisas um pouco bagunçadas Mas eu vou mostrar pra vocês em que pé está Vamos nessa! Sabadão chegando, final de semana Vamos ver como é que tá a game room madruguesca Então vamos lá! Eu vou começar assim, como se a gente entrasse no quartinho, né? Quando a gente entrasse na game room e o que a gente vê, vamos nessa! Olha aí, gente! É isso que vocês veem, que é o canto da casa, né? Então vamos lá! Aqui está a game room, com essa porta sanfonada Aqui um banheirinho, né? Então a gente vai entrando aqui Quando você entra, é isso que você dá de cara Tá aí a game room, né? É um quarto bem pequeno Depois eu vou contar mais ou menos como estão as coisas Né? Vamos lá! O que eu vou fazer Vocês viram parte de tudo como é que foi feito Deixa eu abrir aqui, que aí entra a luz, ó Fica melhor pra filmar Bom, gente! Ao entrar aqui, ó Tá as estantes da Tectoy que vocês já conhecem Tá as estantes da Tectoy Por enquanto está arrumado desta forma Aqui estão os Nintendinhos que eu tenho Cartuchos de fotomania Tem outros ali Tem coisas ainda em caixa, gente É complicado, né? Ó Cartuchos de Nintendo 64 De Super Nintendo Aqui está o... Mega CD, né? De gaveta Jogos alguns de 360 Tem um Circus Charlie Original da CCE na caixa Olha aí, gente Cartuchos de Game Boy Olha ali Cartuchos de Famicom Olha aí, gente Alguns de Mega Drive aqui SEGA CD Um Wii vermelhinho Aqui eu estava limpando Tinha mais umas paradas aqui Mais cartuchos de Mega Drive Jogos de 3DO Atari Ali embaixo Aqui não tem ar-condicionado Eu uso esse negócio pra gravar Que aqui está calor pra caramba Olha aí, gente Aí aqui tem uma estantezinha Que está um pouco bagunçada ainda Roo cards E CDs de PC Engine Dreamcast Neo Geo Playstation 1 Sega Saturn Aqui está um Xbox clássico Um bloqueado E outro desbloqueado Tem um Dreamcast amareladinho ali Que está estragado Super Famicom E por aí vai Tem umas coisas ali ainda Em caixas Né Tem um Dreamcast Que está aqui Aqui é onde eu gravo os vídeos E edito Coisa e tal Ali microfone Mesa de som O telefone aí Que eu uso pra falar com o Gordon Olha aí, gente Assim que ficou A estante aqui Olha, gente Ficou assim Era de madeira em cima Vocês lembram, né Olha aí, gente Aqui Tá o Phantom System Esse aqui é um toca-disco meu Techniques Profissional Pieces Engine Neo Geo CD Odyssey Games Stick Atrás aqui também tem um monte de coisas Olha aí Mais coisas aqui Clones de Nintendinho Playstation 2 Tenho dois Slim Mais um PC Engine Um Disque System Na caixa Um tripézinho Ali Né Um Super Game Da CCE Um Super Nintendo Na caixa Mega Drive Ferral Mais um Dreamcast Esse aqui tá com leitor Playstation 2 Fat Um Wii Cinza Um Wii E U Preto Olha aí Completinho Já fiz um unboxing com vocês E aqui, gente Nesse armário Eu guardo muita Bujinganga também Isso aqui no meio É um 3DO Tem um Master System Ali Então tem umas coisas, gente Que eu ainda Não tenho caixa Então Até eu ter todas as caixas Que eu preciso Eu ainda não arrumei Da maneira correta Né Essa caixa de Playstation 4 Tá vazia Isso é fake Me mandaram um Sega CD Uma vez nela Ali tá o meu Hotbit Meu Atari A GOS Polistation Isso aqui é um Master System 1 Na caixa Ali é uma caixa de um arcade Ó Xbox 360 Olha aí, galera É assim que estão as coisas Ó Ó a telinha Essa telinha é linda Muito maneiro Presente lá do Marcos E aqui, gente Vai continuar Mais caixas Pra cá Né Conforme as caixas Vão ficar prontas Talvez eu coloque Uma prateleira Pra ela ficar bem organizada Em cima Então Volante de Xbox 360 Tem algumas coisas aqui Tem volante aqui dentro também É Ainda não deu Ó o negocinho De exercício do Wii Né Ali tá a minha impressora Tem umas coisas ainda Em caixa no chão Né Aqui na janela Eu ainda não botei Porque Como eu acho que vai entrar O ar-condicionado em breve Eu vou botar o ar-condicionado Aqui em cima Então eu tô mirando Vendo ainda a altura Que eu vou botar A cortina Que eu ainda não pus Tá bem Desorganizado ainda Mas do lado que era Vocês lembram Como eram antigamente? Olha A coleção tá assim Minha coleção não é muito grande Né Uma coleção bem modesta Eu tenho bastante Consoles Né Mas jogos Eu não tenho muito Mas tenho bastante Everdrives Né gente Olha aí E assim que tá A parada aqui Aqui embaixo também Tem vários Wids Tem algumas coisas Que ainda estão Em caixas ali Tem outro Dreamcast ali Né Tem um em cima Tem embaixo Telejogo Super Nintendo Phantom System Nintendo 64 Essas caixas Aqui embaixo Também são videogames Aqui tá um Famicom Japonês Ali tá um NES Aquela outra Menosinha embaixo Ali é um NES Gente Na hora que eu tava Editando Eu lembrei Que eu não mostrei Pra vocês As minhas gavetas Né Vamos começar Por aqui Vamos lá Essa primeira gaveta Gente Ficam fontes E cabos Aqui fica Cabos de vídeo São cabos Com plugs Com RCA Né A maioria deles Aqui estão Organizados Os adaptadores Aqui tá uma caixa Com meus cabos SCART Aqui tem outra caixa Que tá o meu OSSC Aqui ó Caixinha Com cabo componente Do Playstation 2 E Playstation 3 Mais conversores E vários cabos SCART Separado Ó O HDMI Pra GameCube HDMI HDMI Para Wii O Famicom Para HDMI PS2 Tio HDMI SCART Luma SCART MD2 SCART Luma de S10 Né Switch Para HDMI Esse é o S10 C-Sync Que tá aquele HD Converter Antigasso HDMI Para RF Ó Essa aqui é a do PC Engine Pra botar em RGB Ó Tudo organizadinho UFM Para Master System Aqui gente Tem alguns controles Controles de Playstation Que eu tenho que ver Qual que tá funcionando Qual não tá Controle de Nintendo 64 Na gaveta daqui Mais controles Tudo em caixas Olha Tem um controle aqui Esse aqui acho que é de Mega Drive Tem um de Mega Drive aqui também Um saquinho novinho Cara Zero bala Controle PS2 Logitech sem fio Vários controles Controle sem fio Do GameCube Preto E aqui na última gaveta Controles também Adaptador De USB Para Playstation 2 Controle de Xbox 360 Cabo de controle Xbox 360 Peças para controle de Neo Geo Que sobraram Controle de Neo Geo CD Controle de Mega Drive Que tá com fio cortado Aqui tá escrito fio cortado Que é um que veio com fio cortado Eu tenho esse de Master System Que tava com o cabo quebrado Eu cortei o cabo Comprei o cabo já pra botar Ainda não tive tempo de colocar Ali tem um gravador de EEPROM Um controle de Mega Drive Três botões Também novinho Então tá tudo organizado Então tá tudo organizadinho Bonitinho gente E é isso gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um ótimo final de semana pra vocês Não desanimem de colecionar Eu dei uma freia Tô colecionando muito pouco agora Comprando muito menos Que eu comprava né Porque Dólar tá caro Tá tudo caro pra caramba Os preços das coisas aumentaram demais E mesmo assim eu não parei Não desanime Só dá aquela freia Vai devagar Se tiver começando agora Começa com o Wii Que tá barato Playstation 2 Slim É um videogame barato Tem vários videogames Que você pode comprar E o Wii Tem uma vantagem Que você pode emular Muita coisa no Wii Gente Tá Então o Wii Gente É um videogame ótimo Pra começar na coleção E ele é retrocompatível Com o GameCube Então você vai aproveitar Muitos games emulados E vai jogar GameCube E o Wii Que é um videogame divertidíssimo Né Então não desanime E colecione sim Tá bem É Cara é um hobby bem bacana Eu gosto muito de jogar É uma paixão da minha vida Desde moleque Joguei muito videogame na minha vida Jogo até hoje Joguei muito PC E Acho que eu não vou parar nunca Até o dia que fecharem O paletó de madeira Beijo no gordo Câmbio